A ideia é que o Museu da Manhã seja um museu de ciência diferente. Ao invés dele colecionar e exibir vestígios do passado, coleções de fósseis, como os museus de história natural, ou ele ser uma demonstração de fatos em vários dos museus de ciências fazem no mundo, ele quer ser um museu de possibilidades, um museu de aferição que permita ao visitante aferir, se determinadas ações forem empreendidas hoje, as consequências que terão no futuro, ou não forem empreendidas. Então a ideia é que o visitante possa ter uma experiência, possa ter uma vivência, que ele possa partir do presente, do hoje, que ele possa realizar essa prospecção, essa sondagem de diversos futuros possíveis e que ele retorne então ao hoje, retorne à sua realidade com a sua concepção modificada. Então se ele vai sair bem resolvido, se ele vai sair perplexo, isso não é uma questão. Não se trata de informá-lo no sentido de apresentar e exibir ao visitante uma série de artefatos, uma série de fatos, uma série de demonstrações. Se trata, na verdade, de provocar a refletir sobre de que modo as ações empreendidas hoje concretizam o futuro que está indeterminado, que está em aberto. Então ele é um museu de experiência, a gente de manhã.